Ei, Leia! Ei, Leia! Eu não perdi de vista Chega junto Se não fica de pista Vai pirar na minha Quero teu corpo colado Movimento embolado Tímidez fica de lado Quando sente o rebolar E não fica abalado Não quero te ver parado Chega junto Que a gente faz aquele bem bolado Vem chegar mais Vai, que eu tô querendo mais Vai, entra no jogo Não pode parar Se der em start Eu vou pirar Então, vem chegar mais Vai, que eu tô querendo mais Vai, entra no jogo Não pode parar Se der em start Você vai pirar Porque minha forma de dançar Te conquista Acompanha pra não perder de vista Chega junto Se não fica de pista Vai pirar na minha Forma de dançar Te conquista Acompanha pra não perder de vista Chega junto Se não fica de pista Vai pirar na minha Vai pirar na minha Forma de dançar Te conquista Acompanha pra não perder de vista Chega junto Se não fica de pista Vai pirar na minha Coisa mais linda Coisa mais linda, meu Deus, obrigada!